Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu peço desculpas aqui, eu estou numa cabine de transmissão, né? Trabalhei há pouco com o meu caro Maurício Bonato, né? Que aliás faz essa gravação aqui, né? Narrador. A gente transmitindo os jogos do Campeonato Brasileiro para o exterior. E o Vasco da Gama foi humilhado pelo Ceará, goleado por 4x1 em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco se afunda dessa forma, fica na zona do rebaixamento, no Z4, né? Um ponto atrás do esporte, que vai jogar contra o São Paulo no próximo final de semana. O Vasco, um jogo a menos, é verdade, mas o Vasco não consegue sair da zona do rebaixamento. E o mais preocupante não é o resultado em si, a humilhação em si, inadmissível para um time do tamanho do Vasco, tomar de 4x1 do Ceará em casa, né? Mas o desempenho, a bola, né? O Vasco finalizou menos do que o Ceará. Foram só 4 chutes da meta defendida pelo goleiro Richard contra 6 finalizações, né? Do time do Ceará, que fez gols com o Pedro no primeiro tempo, o Kleber. Depois o Saulo Mineiro, que entrou no lugar do Kleber, fez 10 gols no Campeonato Carioca, inclusive jogando pelo Volta Redonda, fez o terceiro. E o Vina, de pênalti, fez o quarto, né? O Ribamar, ele diminuiu, né? Numa cobrança de pênalti. Mas o desempenho terrível no time do Vasco da Gama, mais uma vez dirigido pelo Alexandre Grasselli, né? E que não tem a menor condição, já dirigiu o Vasco na partida muito ruim, aliás, contra o Defesa e Justiça pela Copa Sul-Americana, empate por 1x1 na Argentina. E a gente vai vendo, né, que esse reflexo, esse desempenho no Vasco, né? É meramente um reflexo da péssima gestão e péssimas decisões tomadas pela direção do clube, né? Direção extra-cafetaneada pelo presidente Alexandre Campello, né? Desde a demissão ali do técnico Ramon Menezes, né? Quando o Vasco nem perto da zona do rebaixamento estava, né? Mas houve uma ilusão, porque vale lembrar que no início do campeonato o Vasco chegou a liderar. Ali havia uma ilusão de que o Vasco poderia retomar aquela condição. E não havia a menor possibilidade disso acontecer até pelo elenco limitado que o Vasco da Gama tem. É um resultado humilhante para a história do Vasco da Gama até, lembrando que no próximo domingo o Vasco vai pegar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o que é muito preocupante, né? O Grêmio venceu nesta segunda-feira com autoridade, o Goiás, por 2x1 em Porto Alegre e completa 14 jogos de invencibilidade no futebol em geral, né? Nas competições que disputam a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e o Libertadores da América. É um adversário complicadíssimo para o Vasco da Gama no próximo domingo em Porto Alegre. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.